Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de T.A.s do Igarela E hoje estamos trazendo pra vocês mais um gameplay em continuação da nossa série Lembrando que no último episódio não encontramos nenhum dinossauro, não encontramos água, não encontramos nada, velho Só nada, entendeu? Então hoje nós vamos tentar achar algum dinossauro aí, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa E galera, gostaria que vocês... Olha, tem dinossauro andando ali embaixo da água galera, dá uma olhada aqui ó Vamos ver se é isso mesmo Não, não tem Achei que tinha galera, esse bug aqui é bem conhecido, você entra dentro da água, acaba dando problema aqui E mano, some ó, aqui é de boa, mas você entrou dentro da água, já era, parece que o bagulho tá seco Então isso daí é um bug do jogo ainda, não sei se vai tá arrumando isso daí, não sei E galera, tem gente pra caramba conectada aqui, olha Tem muita gente conectada Só que eu não consigo achar ninguém até agora, até o momento não achei ninguém Então nós vamos dar um rolê Hoje o nosso intuito é achar alguém É achar alguém pra tá, sei lá, brigando ou fazendo amizade, qualquer coisa, velho Então já sabe né, mete o dedo no like, apoia a série aí que o bagulho vai ser louco, processo é letra e velho Ajuda a gente aí Cara, eu tô apertando o botão E, tô apertando o botão Q aqui ó Ele não toma água, tô apertando o de ataque do mouse aqui, ele não toma água Cara, eu não sei qual botão que ele toma água Mas deveria ter um botão pra tomar água Ou se tem algum lugar específico pra tomar água, entendeu Aí, eu não sei Deixe nos comentários aí pra ajudar a gente Vamos ver se a gente consegue achar algum dinossauro aqui por perto aqui Porque, cara, desculpa aí, mas tá difícil Aqui normalmente a gente sempre respawna perto da praia E normalmente sempre perto das montanhas também E hoje eu peguei um lugarzinho bacana, cara Ali perto daquelas árvores ali tinha uns tiranossauro rex Eu não sei qual é que vai ser, velho Se a gente vai encontrar um logo de cara Deixa eu dar uma olhada aqui Cara, dá uma olhada nesse Velociraptor, cara Aquela unha dele lá é fatal, velho Aquele sistema dele ali, ó Aquela unha dele é fatal, velho Então, tá ligado, né Vamos ver se a gente acha algum dinossauro Eu tinha gravado dois episódios, galera Só que, infelizmente, os episódios eu perdi, cara Eu tinha encontrado dois rex Eu consegui morder um e morri pro outro, cara Basicamente, não teve nem nega, velho Quando eu digo morder, eu só mordi Não matei, não, galera Não adianta ficar animadinho, não Metralha com Velociraptor matou todo mundo Não, cara Eu só consegui dar uma mordida Porque os caras deu umas duas, três bocadas Já era, morri e foi pro saco Não deu nem tempo Então, mano O jogo é muito zica Eu não consegui ainda liberar Os humanos ainda Não sei se vai vir numa próxima atualização Ou se já está disponível Eu gostaria muito de estar jogando como humano, cara Como caçador pra ver qual é que é E o jogo, graficamente falando, tá bonito, galera Por ser um jogo que está em pré-alpha Ainda em desenvolvimento Tá muito bonito E, mano, eu não quero ficar andando no só, não Eu quero chegar Vamos dar aquela agachadinha marota aqui Vamos dar aquela agachadinha marota Recuperar a estamina De boa Se você deitar assim, galera Ele recupera a estamina bem mais rápido Vamos ver Não estou ouvindo nada, cara Nem bicho, nem dinossauro rugindo Nada E tem gente, velho Foi como eu falei pra vocês Tem gente pra caramba Eu acho que deve ter mais ou menos 80 players ou mais aí Deixa eu levantar aqui Olha, desse jeitinho Ele finge que está manco, velho Olha lá Ele finge que está Que está manquinho A hora que você pega Aperta pra correr Ele vai que vai em cima E pula E faz um regaço Só que agora a estamina, ó A estamina vai lá embaixo, cara Ó, isso aqui é uma forma Que ele fica meio que Olhando pra ver Pra atacar, ó Tá ligado? É um bagulhinho bem da hora Isso daí Não estou vendo nada, cara Ah, velho Dá uma olhada No tamanho da criança Que está vindo ali, velho Dá uma olhada No tamanho da criança Que está vindo ali, meu irmão Eu vou ver se eu consigo ir lá, cara Eu vou dar uma de amiguinho E vou morder ele, cara Vou entrar dentro da água Olha o tamanho Cara, olha o tamanho desse dinossauro, velho Vamos lá, velho Vamos lá É um herbívoro, velho É um herbívoro, mano Ele já está A estamina dele vai acabar, velho A estamina dele vai acabar Não falei? Cara, eu não vou conseguir atacar ele, velho Vixe, 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 vixe Vixe Olha lá, velho Vai ter treta, vai ter treta É treta que nós gostamos, velho É treta que nós gostamos Eu acho que está indo outro dinossauro Eu acho que está indo um dinossauro rex Atrás dele, velho É um rex atrás dele, cara Cadê? Cadê? Cara, ele está correndo Ele está embrasado, velho Eu vi um outro aqui, cara Era um rex que estava atrás dele, velho Cara, eu com esse tamanhinho aqui Eu não consigo fazer nada, velho É chegar perto do rex Tomar uma bocada e já era Vamos lá, galera Vamos atrás do dinossauro aí Que a gente achou um Ele é herbívoro Por isso que ele correu, velho Pelo fato de eu ser carnívoro Ele não quis treta, não Eu não estou ouvindo mais passos Ele está ali, ele está ali, ele está ali Ele está ali Ele está tentando recuperar a estamina A estamina dele está acabando muito rápido, velho Vamos pegar aqui a estamina O que é isso, cara? Neste invite Invite, join and turn next Sei lá, cara O que é isso? Vamos aceitar aqui Nem sei o que é isso daí, cara Que eles pedem aqui para a gente Vamos lá, galera Cara, ele está chamando a galerinha dele Para dar um apoio Ele está chamando a galerinha dele Para dar um apoio, velho Cara, eu queria só dar um ataque nele Mesmo que eu morresse, velho Mesmo que eu morresse Cadê ele, velho? Sumiu, cara Sumiu Um bicho daquele tamanho Eu consegui perder, velho Eu estou ouvindo Cara, eu só estou correndo aqui Feito louco Caraca, velho Não estou ouvindo nada Só estou vendo o mato agora Zerou a estamina Zerou Sem estamina Cara, tem dinossauro para tudo quanto é lado Vamos dar aquela baixadinha aqui E recuperar a estamina Eu tenho que dar uma geralzinha aqui De vez em quando, galera Porque vocês estão ligados, né? Imagine Imagine Ficar aqui marcando aqui O bicho vem e me mata, cara Olha o jeito que a estamina sobe Vamos lá, galera Agora eu vou dar uma volta aqui Cara, eu acho que eu não vou achar mais ele não, cara Ele sumiu A galera Deixe nos comentários aí, por favor Me ajudem aí nos comentários, cara Porque, galera Para mim está desbloqueando o próximo dinossauro Carnívoro Eu preciso de 30 pontos E eu estou somente com 0 pontos Não matei ninguém Não fiz nada, cara Cara, não tem mais dinossauro, não Quer dizer Tem, né, velho? Mas eu preciso achar Vocês viram que a gente viu um T-Rex E o T-Rex sumiu Do nada E eu só estou de rolezinho, cara É que nem eu digo para vocês, galera O mapa deve ser muito grande Para a gente demorar para achar Ou deve ficar um pessoal aglomerado Sempre próximo No mesmo lugar ali, cara O único dinossauro que eu vi Ele fugiu e fugiu bonito E essa criança Galera, aí eu não consigo beber água, galera Esse é o problema Eu chego perto do bagulho Para tomar água Ele Pá, do nada Ele some A água A água não sobe, cara Parece que tem um riacho ali embaixo Normalmente sempre Ah lá, galera Vocês viram lá embaixo? Vamos recuperar a estamina aqui Dar uma geral aqui atrás Para ver se não vem ninguém Vamos ver se não vem ninguém Não vai vir ninguém, cara Com certeza não vai vir ninguém Vem lá embaixo É um T-Rex Pode ter certeza que é um T-Rex Estou recuperando a estamina, galera Vamos chegar com a estamina 100% E ali a treta está começando Tem dinossauro brigando lá embaixo Vamos lá, galera Eu não quero nem saber Eu quero é treta, filho Eu... Ixi, velho Achei um Ninho Olha quantos tem lá, cara Tem vários Vários e vários Tiranossauros, velho Parece que eles estão guardando Um que está morto ali Tem um branco E aquele bicho que fugiu da gente, galera E aquele que fugiu da gente Eles parecem que vão dar o bot lá E aí? Olha lá, galera Tem uma galerinha boa ali, cara Tem uma galerinha boa ali Ninguém ataca ninguém aqui, cara? Cara, eu vou tentar me aproximar Eu vou tentar me aproximar Vamos tentar se aproximar Aproximação amigável Só quero tomar água, velho Ele está vindo atrás, velho Eu estou sentindo os passos dele Ele está vindo atrás, velho Eu já comi um pedaço de uma carne ali, filho? Cara, eles estão vindo atrás É isso mesmo? Esses aqui são herbívoros, galera Nem come, velho Nem pega neles Olha o tamanho desse dinossauro, velho Olha o tamanho desses dinossauro, velho Olha lá, velho O dinossauro me matou, velho Caraca, mano Galera, acabei morrendo, velho Acabei morrendo, velho Caramba, velho Eles falaram que era a ilha dos albinos, cara Eu não podia entrar lá, velho Então tamo aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele likezinho barato Aquele favorito Tamo junto É nóis Valeu, Betray Gamer Com mais um vídeo pra vocês Pai, quem mata você, você Tchau 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 Tchau